E... ação! Olha só mais um vídeo. O que é esse vídeo? Que fez? É do YouTube. Ó. E... ação. Mas eu acho que vou ter uma roupa dessa, né? E parece que também teria matado os caras assim, né? Se eu conseguir se matar. Uma mosca. Uma mosquinha. Uma mosca. Vai ter... Né? Uh-huh. Olha. Um... Vamos lá e então vamos lá. Vamos lá. Um... Moinho. A gente bota a carteira ali em cima, tio, porque ele não bateu no teu bolso. Não tá louco, mano, a carteira. Ah, não? Dois cento. Umze horas agora, ponte de ano, quase duas horas. Olha aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.